Renato Augusto Renatinho é um jogador mais lento, mais cadenciado, mais cerebral, mais genial e menos correria, menos um jogador que se desgasta numa luta, etc. Ele lembra muito o Paulo Henrique Ganso, são dois jogadores muito parecidos. Talvez o Ganso possa jogar ao lado do Renato Augusto, porra cara, é um risco, você vai ter dois jogadores ali, você vai ter que ter um volante ali que dificilmente vai ser o André pelas questões óbvias de propostas internacionais, você vai ter que ter um volante ali para pegar, tem que ser um cão de guarda desgraçado para jogar com os dois ali. E mais o Arias, o Keno, o Kano, difícil. Para mim é um jogador que alterna com o Ganso ou toma a posição do Ganso e coloca o Ganso numa situação de reserva. O que é indiferente, para a idade dos dois está absolutamente excelente você ser uma opção num clube campeão da América como Fluminense, podendo jogar algumas partidas ou boa parte das partidas. Para mim já é uma condição excelente, não estamos falando de garotos, estamos falando de dois jogadores com a carreira absolutamente feita, vitoriosa, vencedora, com seus milhões guardados na conta, merecidíssimos, jogadores de seleção brasileira, etc. O Renato Augusto, jogador de duas Copas do Mundo, se eu não me engano, titular em uma delas, enfim. Não precisa de credencial para falar aqui de quem nós estamos falando. Claro que no Brasil a gente tem essa dificuldade, nós vivemos num país que questiona o Neymar, que questionou o Romário até o final, que discutiu o Zagallo, que hoje faz dúvidas sobre a capacidade do Filipão. Então aqui no Brasil realmente é muito difícil você seguir uma lógica, que é você olhar o resultado e falar com esses resultados essa pessoa aqui é competente, com esses daqui a pessoa não é. Isso é meio fácil de fazer, mas o brasileiro tem uma dificuldade do caralho. Não tem que discutir Ganso e Renato Augusto tecnicamente, essa discussão não precisa existir. Qualquer um desses dois jogadores cabe jogando futebol em qualquer time. Questão física, outra questão. Quanto dura? O quanto pode jogar? Ele me entrega quantos no ano? Ah, ele vai poder jogar uns 35. Então é bom eu ter os dois, porque aí eu troco um pelo outro e meu time não muda de característica. Pensando nesse sentido, a contratação é fantástica. Se tirar um Ganso e você colocar um Renato, se tirar um Renato e colocar um Ganso, porra, meu irmão, você tá, né? Você tá trocando ali dois jogadores muito parecidos, de altíssimo nível técnico, que, sei lá, quantos jogadores no Brasil tem isso hoje? Um, talvez alguns tenham, dois, nenhum. Então o Fluminense faria uma contratação maravilhosa. Eu sou muito fã do Renato Augusto, todo mundo sabe. Canso de falar aqui, até pra Copa passada eu teria levado ele. Acho o último meia clássico do futebol brasileiro. Jogador inteligentíssimo em campo, independente da habilidade técnica dele. O jogador que enxerga o jogo, é capaz de finalizar bem, é capaz de enfiar uma bola, é capaz de, porra, um jogador totalmente diferente. Então eu gosto muito, inclusive acho que ele tomaria a posição do Ganso. Acho que o Ganso sentaria algumas vezes no lugar dele e não o contrário. Mas aí mero palpite pelo momento de carreira dos dois. Só que tem um porém nessa história, que é o seguinte. O Fluminense precisa saber o que é que vai acontecer com o seu treinador. Por quê? Porque o Ganso e o Renato Augusto são dois jogadores, como o Thiago Santos e alguns outros, enfim, que vão jogar na mão do Diniz. Na mão de um treinador reativo, na mão de um treinador que gosta de contra-ataque, na mão de um treinador que não gosta da bola, eles não vão jogar. Ou vão jogar com enorme dificuldade, um sacrifício. Então pra você fazer um investimento desse, que eu já acho que o Fluminense cometeu um exagero ao fazer uma renovação de contato do Ganso de 3, 4 anos. Eu já acho que foi um exagero desnecessário. Obviamente que o Ganso já tem problemas físicos, é natural, a idade, questões físicas, etc. Pô, 3, 4 anos o Ganso arrumou um puta de um contrato. E o Fluminense não tem a menor garantia de que isso vai funcionar. Pode ser que funcione, tomara que funcione, mas não há uma garantia de que isso não é provável. Como o Renato Augusto, se o Fluminense contratar por um, dois anos, beleza. Se o Fluminense contratar o cara por quatro anos, eu vou falar Fluminense. Caralho, tá esquisito isso aí, né? Só que esse 0-1, irmão, que é o primeiro ano, ele passa absolutamente pela permanência do Diniz. E essa permanência do Diniz é cada dia mais complicada na medida que cai o presidente da CBF. Então o Fluminense hoje tem uma situação, cara, de merda com a CBF. Porque a CBF não tem um líder, não tem um presidente, vai ter uma eleição, se tiver, daqui a 30 dias, aquele caos do caralho. Os caras que estão para entrar, todos os três candidatos que eu conheço são os mais fortes para entrar. São péssimos na questão de melhora do futebol brasileiro, passo à frente, etc. Cada um tem suas qualidades e tal, mas não é o que nós gostaríamos. O que nós gostaríamos é de algum gestor novo, alguém mais sério, mas que não tem um passado aí ligado à política do futebol e tal. E nós estamos falando de André Sanches, de Feijó e de Rubinho da Ferdi. O Feijó é de Maceió. Nós estamos falando de três caras que estão lá no futebol há 200 anos. O Rubinho não precisa nem falar, o futebol carioca é uma palhaçada, uma zona. Então não dá para acreditar que esse cara tenha competência para fazer isso. O Feijó, pelo que a gente sabe, tem lá suas birrinhas políticas também, lá com o presidente anterior, etc, etc. É parça lá dos caras, está lá no meio do trolo há um tempo, então fatalmente está na política. E o André Sanches, além de ligado à política do futebol, é ligado à política da política mesmo, do PT, etc, com o Lula, etc. Então, um tem força política da política, e o outro, dois, tem forças políticas dentro do futebol. Três opções, na minha opinião, horríveis. Eu queria que o presidente da CBF fosse um Zico, fosse um Romário, fosse, enfim, alguém que saiba alguma coisa de gestão e etc, mas que principalmente seja um nome que a gente olha e fala, cara, eu sei que ele vai errar, ele vai acertar, mas eu confio nesse cara. Esse cara me aproxima da seleção brasileira e da CBF. Ao colocar um desses caras aqui, é mais um indício para o torcedor brasileiro do que é o seguinte, irmão, torce para a seleção. Esquece, desatrela a CBF, porque se você atrelar os dois, está fodido. O que me impressiona é que os clubes brasileiros não tomam nenhuma atitude. São eles que escolhem o presidente da CBF. Simples assim. Eles escolhem tudo, na verdade. Eles são os donos do futebol brasileiro, principalmente os grandes. E eles não falam nada, não fazem nada. É, tá, troca lá, tá. Ah, não tem diferença. Não tem diferença, é o cacete, meu irmão. Futebol brasileiro mal gerenciado, quem perde dinheiro são vocês. Ou são tudo feijão da mesma concha também, né, irmão? Que é uma coisa que a gente tem que considerar também, né? E ninguém fala nada, né? Então, deve estar tudo muito feliz com isso. Mas, voltando, com essa troca de presidente da CBF hoje indefinida, como é que o Fluminense sabe se o Diniz vai ser efetivado ou se o Diniz vai ser dispensado para o Ancelotti? Porque é evidente que se um presidente da CBF, seja ele qual for, ele vai falar, Diniz, nós desistimos do Ancelotti, você fica. É óbvio que ele vai deixar o Fluminense ficar na seleção brasileira. Óbvio. Que é o que ele e qualquer treinador faria, antes que algum venha condenar o Diniz se ele tomar essa decisão. Não, essa é a decisão normal. Você está sendo convidado para o maior cargo que existe no futebol mundial. Você não tem como recusar isso. Então, obviamente, além de tudo, é seleção brasileira, tá ganho? Seleção brasileira não convida, ela convoca. Então, é muito provável que o Diniz, se a CBF quiser, ele vá. O que o Fluminense precisa saber antes de contratar Renato Augusto, etc., ou tal tipo? CBF, o que eu faço? Agora, o Fluminense, nesse momento, não tem para quem ligar. Porque não tem presidente. Olha a merda que o Fluminense está se metendo. Então, olha que situação difícil do Fluminense na hora de contratar o Renato Augusto da vida. Por mais que seja um jogadoraço, você sabe que essa contratação está diretamente atrelada ao estilo de jogo do Diniz. E aí, de repente, você pode, daqui 30 dias, alguém dar um telefone e falar, Diniz, eu quero você em definitivo. Larga o Fluminense agora, o Diniz vai largar. E ainda vai falar, ó, é melhor largar no Carioca do que largar vocês no meio do Brasileirão, com toda razão. Então, você vai ter montado um time, renovado o contrato, etc. Então, neste momento aqui, cara, eu acho que o Mário, o presidente do Fluminense, deveria ligar para esses três nomes que eu falei, que são os mais prováveis, e ouvir deles em off. Falar, irmão, o que você quer com o Diniz? Qual é a tua ideia? Porque se você não me der uma ideia do que você pretende fazer, eu não sei o que fazer aqui dentro. Porque, realmente, o Fluminense vai ficar numa situação filha da puta. Se ele monta um time para o Diniz e o contrato o Mano Menezes, ele tem um estilo de jogo completamente fora. Ele vai queimar os jogadores que ele gastou. E vai usar outros que ele não estava usando. Mas ele vai queimar os jogadores caros que ele gastou. Então, cara, a situação do Fluminense, para mim, é uma das mais delicadas nesse sentido, porque ele não sabe qual é o treinador. E o treinador é absolutamente a base dos reforços que o Fluminense está trazendo. Então, eu acho que o Fluminense tinha que fazer o máximo que ele puder aí nos bastidores para tentar, pelo menos, se blindar da ideia de que o Diniz vai ficar no Fluminense por mais um ano. Mais um ano dividindo com a seleção? Uma merda. Difícil pra caralho. Tem que ser só o Fluminense ou só a seleção? Então, acho que está chegando a hora. Tem mais dois amistosos para o Diniz. É isso. O combinado era esse. Mas, presidentes novos, alguém aí vai chamar o Diniz para a definitiva? Ah, eu vou. Opa. Deixa eu ver qual é a chance desse cara ganhar. E aí Legenda Adriana Zanotto